Estamos de volta com o nosso Conexão, estamos falando sobre o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Você pode participar e interagir conosco nas nossas redes sociais, no nosso facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, arroba pgconexão, que é igualzinho ao nosso Instagram. Se você ainda não é o nosso seguidor, não perde tempo, passa lá, tem muita coisa legal. Tem fotos que só vão para o nosso Instagram, não é isso, Chapolin? Com certeza, Luciana. Olha, quero mandar um abraço aqui para a Larissa Soares. Ela fala que, a respeito do racismo, é uma pena, mas é uma grande realidade no Brasil. A Mayara Brasil, ela fala que, infelizmente, ainda é uma realidade também. A gente citou a respeito do racismo velado, que muitas vezes existe, mas a gente não fala. Só voltando um pouquinho naquela discussão, eu só queria dar a minha opinião. Eu acho que, para mim, é claro, gera, não gera, a gente comentou isso no intervalo, mas acentua um racismo, essa questão de cotas. E eu acho que o negro ou o pobre, sei lá, qualquer classe social que não tem direito à educação, merece muito mais do que cotas. Eu acho que merece uma educação inclusiva, que você possa ter direitos com o seu estudo, pela sua qualidade e competência, como você falou, Clé, conseguir ter uma educação. Mas essa reforma educacional seria assim a longo prazo. Exatamente, eu sei que isso se fala há muitos anos no Brasil, reforma educacional, mas nunca acontece. Eu acho que um dia, provavelmente, isso possa acontecer. Eu acho que qualquer classe social, independente se você é pobre negro ou pobre branco, você precisa de educação inclusiva, você merece muito mais do que cotas para poder te qualificar e colocar na universidade, certo? Essa é a minha opinião. E aí, professora? Tem alguma observação? Quer dizer, a gente está ouvindo as diversas opiniões, acho que isso é muito importante. E eu achei muito legal o que você falou, Luciana, porque existem negros ricos e existe o negro pobre, existe o pobre branco e existe o branco rico também. E é interessante, porque a realidade de um negro que é uma classe média é totalmente diferente de quem não é. Por exemplo, a Clé, ela teve a oportunidade de estudar sempre em escola particular, né? Sim, do pré até a faculdade. E a minha aposta também foi tudo em coisa particular. Então, a minha realidade é completamente diferente de outra pessoa que, sei lá, é de classe baixa, não estuda em classe pública, não conseguiu entrar na faculdade federal porque, né? Em virtude da qualificação, então, é diferente. Mas responde, por favor. Eu concordo, em parte, com o que foi dito. Eu só penso que essas expressões, né? É que eu, deixando muito claro o Chapolin, eu compreendi o que você quis dizer e concordo em parte, mas elas são interpretadas como verdades fatiadas, entendeu? Você afirmar que, não, nós precisamos de educação de qualidade, ninguém nega isso. Mas, como você disse, até que isso seja uma realidade, infelizmente, algumas medidas das emergenciais, infelizmente, têm que ser tomadas, são necessárias, entendeu? Mas o tema é, realmente, desperta paixões e, em relação ao que nós comentávamos, tá, isso vai provocar mais preconceito, mais racismo. E o que nós falávamos é o seguinte, na verdade, não quer dizer que isso vai provocar. Eu penso que, na verdade, as máscaras caem nesses momentos. A reação em relação à cota para negros, não é um motivo para a gente refletir? Por que que, em relação aos negros, essas reações são muito mais intensas? Muito mais intensas. Quando você, e aí, usa esse argumento de que, ah, então está provando a incapacidade? Não, gente, é para mostrar que é uma situação extremamente desigual. Quando, em 1888, a Lei Áurea foi assinada, os negros receberam a liberdade e mais nada. Exatamente. Foram forçados aí para os morros. Foram colocados à margem dessa sociedade sem terem as mesmas oportunidades que os demais. Entendeu? Por mais que a gente diga aqui, tá, mas e aí, vai ficar para sempre com esse discurso? Não, não se trata também disso, mas trata-se de dizer que, infelizmente, mais uma vez, no século XXI, no século XXI, nós ainda vemos o racismo, nós ainda vemos o preconceito, nós ainda vemos a discriminação. Infelizmente, então, outra coisa aqui, outra frase que circula aí, ah, nós não precisamos de consciência negra, nós precisamos de consciência humana. É outra verdade fatiada. Seria muito bom se a gente não precisasse de uma data para fazer isso que vocês estão propondo no programa, sabe? Discutir a questão. Mas, enquanto o problema existir, infelizmente, torna-se necessário discuti-lo. Agora, quero saber de vocês. O que vocês esperam do Brasil, né? Em relação a essa realidade velada ainda, né, do racismo. O que vocês esperam? Na verdade, assim, eu penso que esse problema tem que ser cada vez mais discutido abertamente. Porque só a partir dessa discussão que pode haver um crescimento, pode haver talvez uma mudança no pensamento das pessoas. Tem que falar, sim, tem que discutir sobre o preconceito. As pessoas têm que se acostumar a ver isso de uma forma errada. E, com o tempo, sei lá, mudar o pensamento. A conscientização, né? A conscientização, isso. Eu acho que, na verdade, precisa começar a parar nas nossas cabeças mesmo, principalmente dos próprios negros. Eu acho que de onde vem, muitas vezes, o maior preconceito. Às vezes, foi tão, digamos, incultido na cabeça, né? Que é mais agora, assim, difícil tirar deles do que do resto das pessoas. Tem essa carga cultural e histórica? Faz com que o negro, ele se sinta inferiorizado? Eu adorei o comentário porque me dá margem para citar dois autores que são emblemáticos. Um é o Gilberto Freire, que terminou consolidando o mito da democracia racial. Ler o Gilberto Freire é delicioso. Enfim, ele tem uma contribuição muito grande porque, até então, falar sobre a contribuição do negro na história do Brasil era assunto tão tabu que ninguém nem falava que ele tinha participado, sabe, do processo de formação desse país. Então, e ele traz isso. É um ponto positivo. Ele fala as contribuições do negro na alimentação, no nosso vocabulário, etc. Mas, ao mesmo tempo, e esse é o lado cruel da obra, é que foi um desserviço à sociedade como um todo, porque negou o quanto o processo de escravidão foi violento, foi desumano, foi cruel. Enfim, o Freire, ele coloca, meninos, as crianças brancas e negras brincavam quase que como se fossem irmãos. Só que, se você for pensar, olhar as imagens de uma criança negra e a branca brincando juntas, era sempre a branca montada na criança negra. Não há violência nisso. Então, ele criou esse mito de que a escravidão foi algo idílico, sabe? As relações eram harmoniosas e etc. Nos anos 1950, um outro autor, o Florestan Fernandes, ele colocou o dedo na ferida questionando o mito da democracia racial. E aí, inclusive, ele trouxe essa questão de que o Brasil é um país que tem preconceito de reconhecer o preconceito. Eu terminei não falando sobre os fatores que produzem essa questão dessa inferioridade por parte do próprio negro, que eu acho que seria uma pena o programa terminar sem falar sobre isso. Pode falar, eu sento para você falar, por favor. Fala, um minutinho. Então, de fato, nessa obra também do Florestan Fernandes, tem um capítulo que é o Legado da Raça Branca. E aí, ele trata sobre essa questão do quanto os instrumentos que foram criados para, de fato, construir, para imputar sobre esse negro, essa ideia de inferioridade. O lugar de negro é ali. Então, se contente com isso. E as próprias mães, naquela época, não estimulavam o filho a ousar, a buscar mais, sabe? Porque, com medo de que, dentro desse quadro de uma sociedade racista e preconceituosa, isso fosse trazer sofrimento para os negros. Então, a grande sacada e a grande contribuição do Florestan é dizer esses fatores psicológicos que essa sociedade construiu e que o negro terminou incorporando. Então, isso é o lado nefasto de tudo isso. Ele terminou, de algum modo, sim, incorporando essa ideia de inferioridade. E, às vezes, nós falando, olha que coisa linda. Eu sou bonito, eu tenho valores, os valores negros como valores positivos. Entendeu? Então, isso foi um processo que demorou muito. E, especialmente, a partir, não somente dessa obra, mas nos anos 50, quando o movimento negro começa a se organizar e se olhar com respeito e dizer, olha, nós temos que lutar pelo que nós... Nós temos a nossa identidade, a nossa beleza. Nós temos a nossa identidade, somos bonitos e temos que afirmar isso e não negar. Então, tem tudo isso envolvido. Eu quero agradecer a participação de vocês por trazer essa discussão. Espero que tenha contribuído para você entender um pouco mais, ter essa consciência negra que representa todos os brasileiros. Todo mundo tem sangue negro. E eu acho que nós temos uma responsabilidade social, como cidadãos, e nós, cristãos, uma responsabilidade muito maior. É inadmissível e anticristão pensar em alguém que se diz cristão ser racista. Então, nós temos uma responsabilidade dupla nessa questão, nesse aspecto. Muito obrigada pela participação. Espero que você volte aqui. A gente vai trazer esse assunto de novo para a discussão, tá, professora? Muito obrigada. Clé, muito obrigada também pela participação. E aos cantores, Fernando e Ingrid, muito obrigada. Agora vocês cantam para a gente. Chapolin, até a próxima, hein? Até a próxima. Eu vou terminar com a frase que a mãe do Dr. Ben Castro falava para ele todo dia. Você pode ser tudo o que você quiser e ainda melhor. Então, não existe limites para quem quer ter um sonho na vida e seguir em frente. Bom, vamos de música, então.